No dia 29 de março de 2023, chegou a nova atualização para Máximos 2, a 6.0, e a sua principal novidade sendo o modo corrida. Modo este, que é literalmente para aqueles jogadores que gostam de fazer speedrun. Eu achava que cada herói teria aí o seu tempo, mas não é bem assim que funciona não. Na verdade, cada speedrun vai aparecer num determinado tempo pelo jogo, enquanto esse tempo passar e vai iniciar uma nova. E se você jogou no normal, seu tempo vai para o normal, assim para o difícil e também assim para o game, cada tempo na sua dificuldade aí. E cada nova speedrun vai estar determinando aonde você vai estar jogando, por exemplo, essa aqui estaria jogando o estágio 8 ao 10. Daí você escolhe o herói que você achar que é mais rápido, ou se não, o que você ia saber jogar melhor. Aí é só você fazer aí no menor tempo possível. Bom, na verdade, sempre vai ter um herói que vai ter vantagem, herói que consegue dar um dash para frente, eles têm uma pequena vantagem aí. Então é recomendável você estar jogando com um assim. Nossa senhora, quase morri sem folha. Bom, depois de terminada a speedrun, o jogo vai apresentar aí qual foi a posição que você ficou, né? No meu caso, eu consegui fazer com o tempo aí em 10h33 e no momento eu fiquei na posição 23. Porque no momento, bom, se alguém conseguir fazer um tempo menor que esse, automaticamente eu já vou estar subindo para a posição 24. Agora, uma coisa bem divertida é que você pode ver o replay aí da sua speedrun, né? É uma coisa bem interessante aí. Tem vários modos aí que você pode estar vendo, a velocidade 1x, 2x, entre outros aí. Pode estar pulando para a fase da frente ou para a fase de trás. Bom, aqui você tem uma pequena ferramenta de edição de gameplay para máximos 2. Bem bacana, bem interessante aí. E o melhor de tudo é que você pode não só ver as suas speedruns, mas se você apertar nesse botão de play na frente de cada nome aí, você consegue estar vendo a speedrun de quem você quiser. Aparentemente, o modo multi para você estar jogando aqui está com um pequeno probleminha aí. Porque se alguém entrar no meio da speedrun, ou melhor, se alguém entrar também no final, vai estar contando o tempo a partir daquele momento que a pessoa entrou. Bom, neste caso, sábio aquele que estiver entrando no final, vai conseguir estar fazendo o menor tempo possível aí. Bom, mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos por ficarem até aqui. Quem puder tá deixando aquele like, aquele comentário para estar fortalecendo o vídeo. É aquela história de algoritmo, né? Acho que todo mundo já sabe. Acho que eu vou arrumar meu próprio exemplo para estar pedindo like, hein? É, vai ser aquela coisa meio... é isso aí. Bom, fiquem todos bem e até a nossa próxima oportunidade. Falou! Falou!